A gente tá indo passear lá no Museu do Ipiranga. O valor é 30 reais por pessoa. Vamos curtir o passeio. Cada recipiente desse tem água de um rio. E aqui embaixo tem um tacho. E aqui é o mirante, olha. Yey! Que aí? Tava com saudade de vlog neste canal. Então vem comigo, que hoje tem. Como vocês já viram pelo título, hoje tá a tropa inteira, junta. E a gente tá indo passear lá no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. O museu passou por muitos anos de reforma. E é a primeira vez que a gente tá indo agora, depois dessa nova fase do museu. Então eu aproveito... Pai! Ah, a mamãe tá gravando, meu amor. Papai! Fala oi pro pessoal. Oi, titias! Pai! O papai tá dirigindo, meu papai. Oi! Oi! E eu tô aqui atrás com a Olivia. Enfim, é a primeira vez que a gente vai pro museu, depois dessa grande reforma. Então eu aproveitei pra gravar um vlog aqui com vocês, compartilhar esse momento, compartilhar as dicas. E pra começar, gente, a visitação do museu, ela é paga, tá? A gente precisa agendar a data e horário. E a agenda abre toda sexta-feira. Mas esgota muito rápido os ingressos. Então, na sexta-feira mesmo, você tem que entrar pra escolher qual é o melhor dia pra você. A gente comprou na sexta-feira passada. O valor é, pelo menos atualmente, neste momento, o valor é 30 reais por pessoa. Tem como você pagar meia se você for estudante, idoso, acho que professor da rede pública. Também tem essa vantagem. E aí a gente tá indo. Meus cunhados estão aqui em São Paulo com a gente. A gente vai se encontrar lá. Oi, minha mãe. A gente vai resolver algumas coisas antes. O cachorrinho tá dormindo. A Olivia tá vendo o livrinho, ó, aqui e tá contando pro papai que o cachorrinho tá dormindo. E que bichinho que é esse? Cachorro. Cachorro e do lado dele? Tá segurando o que? Quem que tá com o cachorro? Tá segurando o bichinho dele. O bichinho dele? Qual que é o bichinho dele? É um coelho? Um coelho. Isso mesmo. Basicamente é isso. R$30,00 o ingresso, R$15,00 a meia. O Museu do Ipiranga fica na zona sul de São Paulo, mas ainda assim, tipo, dá 14km de casa, então é bem longe. E a gente tem a visitação marcada pras 14h e são... São... R$13,15. R$13,15. É. Tá previsto que a gente chegue lá 5 pras 2, só que a gente, tipo, ainda vai estar cerrado. Como sempre aquela correria, né? E aí a gente vai encontrar os nossos cunhados lá e eu vou mostrando tudo pra vocês. Bora lá. Chegamos agora aqui no Museu do Ipiranga. O Lívia está capotada no carrinho, o Rick tá ali vendo os ingressos. E a gente parou no estacionamento ali, ó, do outro lado da rua, bem pertinho. A gente já doou pouquinhos metros, atravessamos aqui, olha, na faixa e já chegamos no museu. A gente vai entrar aqui pela lateral, descobrir aonde que é a bilheteria. Já sabe, amor, onde que é a bilheteria? Parece que é ali perto da fonte, alguma coisa assim. Ah. Vamos esperar nossos cunhados. Eu vim com meus cunhados, que é o irmão do Rick, meu cunhado dele. Estou deixando o carro ali e daí a gente vai começar o passeio. Olha só, temos um mapinha aqui, bem na entrada, pra gente se localizar. Estamos bem aqui, o museu aqui, o jardim, fonte, 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 jardim, banheiro, banchonete. Ah, meu cunhado e minha cunhada chegaram. Os garotos, o cezinho, as garotas. Bora lá, todo mundo pronto? Vamos curtir o passeio. Bom, acabamos de passar pela leitura dos ingressos e avisaram que a gente não pode filmar com câmera profissional, mas o celular pode. Então, eu vou pegar uns takezinhos do celular mesmo, tá? Primeiro lugar que a gente tá olhando. Há também dois espaços educativos, chamados de Epitalap. Então, vocês viram, a gente entrou pela bilheteria, que fica embaixo das escadas do museu. Ali teve uma pré-apresentação que explicava os setores do museu e esse daqui é por onde começa a exposição. Aqui a gente conta a história do país, né? Aqui já na entrada tem água dos rios brasileiros. Muito legal, vou mostrar pra vocês. Olha só que lindo, cada recipiente desse tem água de um rio. Olha só, começando pelo rio Paraguai. Esse daqui é o rio Paraná. Olha que legal tá a obra aqui e aqui embaixo tem um táctico. Então, quatrocentos cantandos. Então, quatrocentos cantandos. E aqui é o Mirante, olha. Muito legal. Dá pra gente ver a vista da cidade. Tcharam! E meu elevador já chegou, vou correr. Tô indo! Olha que lindos! Gente, finalizamos a visita no museu. O que você achou, Cunha? Muito legal, lindo, né? A gente alugou um carrinho pra andar no Palácio Mercórios. Nossa, muito quente, gente. Hoje, especialmente, tá muito quente em São Paulo. Acho que bateu uns 35 graus. E lá dentro, tipo, não tem... No Alemã tem ventilação, né? Então, foi bem puxado. E a gente entrou, acho que era duas da tarde. Agora são cinco da tarde. Então, fizemos aí umas três horas de visita. Inclusive, aqui no jardim, fizemos uma voltinha, fizemos umas fotos. Lá dentro eu não pude filmar com a câmera, então eu usei o celular pra pegar algumas imagens pra vocês. Aí, essas imagens que vocês viram. E agora a gente tá indo embora, né? Mas o passeio é super legal. Muito legal. Vale super a pena. As crianças também gostaram. As crianças adoraram. Eu, particularmente, gostava mais do jeito que o museu era antes. A forma como que eles arranjavam as... Enfim, as peças. Eu lembro que tinha outra história contada, né? Tinha muito móvel da época do império. Lembro que também tinha coisas de escravidão. Aqui, hoje em dia, não tem nada disso. É tipo um museu de história, assim, mostrando basicamente itens de cozinha. Não é nem de cozinha, é tipo itens de casa. Decoração. De decoração. Tipo ferro de passar, ferramentas antigas, elétrica. Tem coisa que a gente tem hoje em dia na nossa casa, então, assim... É um museu, mas não chega a ser uma história de verdade. Mas, enfim, né? Minha percepção. Como o meu cunhado tá gravando com o meu sogro. Mas, enfim, é um passeio legal, um prédio bonito. Tá super bem conservado de novo, né? Com o meu vinho. O jardim, então, é um espetáculo. Uma delícia ver. Principalmente pra curtir uma tarde. E é isso, pessoal. Vou terminando esse vlog por aqui. Vamos ver se eu consigo gravar mais vlogs pra vocês aí. Principalmente da nossa viagem que tá vindo. Tá chegando. A gente vai ficar sete dias em Ubatuba com essa criançada. E eu quero produzir conteúdo pra vocês, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo pra mim. Um super beijo. E até o próximo. Tchau!